Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, Mãe Atípico e Thel Samuel Deixa o like, inscreva aqui embaixo no canal se você está chegando agora, volte sempre Eu estou um pouquinho sumida aqui do canal, porque eu fiquei sem internet Então não consegui enviar o vídeo aí para o canal Mas estou gravando para vocês praticamente tempo real, mesmo dia que eu estou gravando Vou tentar editar para mostrar para vocês um pouquinho aqui da rotina da tarde Claro que praticamente é quase a mesma rotina para a terapia do Thel Samuel Thel Samuel está aqui, daqui a pouco vai com a Tia Lucia aqui no Capsi Né, meu amor? Pensa num bebê que gosta mais das terapias Porque a Tia brinca, coloca desenho, fica usando tinta guache Então esse bebê, olha uma cara dele, de cansado Cansado de quê? Ele só foi para a escola hoje E aqui está o pai do Thel Samuel, o Thel Samuel está me puxando Tudo bem, Ricardo Mello? Tudo ótimo E aí, como é que você se sente coroa já tendo um filho novinho para poder ficar colocando no fogo toda hora? E fala para a família aí que Thel Samuel viu dado em você Que é o tempo todo ficar na sua casa curta Vinte e quatro horas E as costas, como fica? Ah, folha, zero Novinho e folha Novinho e folha Então o Thel Samuel está fugindo, papai Olha ali Olha o Thel Samuel do outro lado fugindo Vem cá, Thel Samuel Aí aqui já é mais de uma hora E esse atendimento começa a uma hora Então o Thel Samuel foi lá para trás, que é o banheiro O Thel Samuel fugindo lá Vamos lá ver o Thel Samuel Então o Thel Samuel foi lá para trás Eu acredito que ele foi fazer xoxô Não sei, ele fala xoxô Que é o número dois Ele saiu correndo com o pai dele E acho que ele falou xoxô E o Thel Samuel ele não fala Mas ele não pede Assim, ah, quero fazer número dois Quero fazer totô Mas como ele puxou o pai dele Eu acredito que ele vai fazer Vou mostrar para vocês aqui O dia maravilhoso Quer dizer, um sol escaldante Está muito calor Mas não vamos reclamar Porque a meteorologia, o tempo O inverno, o verão, chuva, sol É Deus que envia Então você tem que agradecer a Deus primeiramente Por estar de pé Agradecer a Deus pela saúde Essa árvorezinha já tem uma sombrinha para ficar Então o Thel Samuel fica em média de quase 50 minutos Então por enquanto Eu e o papai Thel Samuel ficamos aqui nessa muretinha Aí aqui, ó A água do Thel Samuel A garrafinha de água da mamãe e do papai E aqui tem um monte de biscoito Ó, vou mostrar para vocês Então o Thel Samuel, inclusive Ele estava mexendo nesse biscoito Mas eu não vou deixar ele comer agora Porque ainda vai começar a terapia Aí aqui tem, ó Esse biscoitinho com furinho que ele ama Que eu também quando era pequena eu adorava Tem esse biscoito também maltado Que é uma delícia Esse aqui é de chocolate Que é novo, né? Recheado E também tem ainda aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui temos o suco do Thel Samuel Que ele adora Suco E também ele ama O leite fermentado Então esse aqui é o lanchinho do Thel Quando o Thel Samuel terminar Já tem um lanchinho aqui para ele Tênis que eu comprei Só que não deu no Thel Samuel Aí eu já lembrei de trazer Porque como aqui é nesse mesmo bairro Eu lembrei de trazer Porque assim que eu sair daqui Eu vou lá levar o Thel Samuel para trocar Porque quando eu comprei nesse dia O Thel Samuel não foi comigo Por isso que eu comprei errado A numeração acabou que não deu O Thel Samuel está crescendo muito rápido Aqui estamos novamente Thel Samuel já acabou aqui a terapia Está aqui fazendo o lanchinho dele Mamãe vai dar o suquinho Quando a família O que ele fez? Xoxô Não foi uma coisa terrível? Foi saindo Correndo Puxando o pai dele Aí fez Totô na cuequinha Aí teve que trocar toda a roupa É desse jeito Mas no final Da tudo certo Conseguimos trocar aqui O short Ele continua com a mesma Camiseta Mas o short E a cuequinha dele teve que trocar Porque aconteceu esse acidente Porque o banheiro é muito longe Daqui onde nós estamos Mas no final Deu tudo certo Agora o Thel Samuel vai terminar Aqui de comer o biscoitinho E vamos lá Para trocar o tênis desse bebê Então acompanha aí O nosso vlog até o final Não pula os anúncios Que muito ajuda aqui O nosso canal Nós chegamos em casa Quase 15 horas E Thel Samuel já está dormindo aqui Praticamente mais Acredito eu Mais de duas horas Aqui já é 18 horas Eu também não percebi Eu acabei dormindo Raramente eu durmo à tarde Não consigo dormir à tarde E quando eu vi Eu apaguei aqui Mais ou menos Uma hora Uma hora e pouca Então Já vou levantar Vou tomar um café Thel Samuel também Já vou acordá-lo Senão vai ficar difícil Ele dormir à noite Tem escola amanhã cedo Então já viu Tem que acordar esse bebezão Está com a vida Que pediu adeus Eu falei para o papai dele Que pensa o menino Trabalhador Gosto de trabalhar Esse bebê é desse jeito A vida que pediu adeus Que vida maravilhosa Coisa dele donzinho No ar condicionado Com a vida muito boa Aí antes de dormir Ele tomou o chocolate Que ele ama Não fiz chocolate para ele Acho que foi isso Que relaxou um pouquinho E vou dar um banho nele Porque Ele Ele pulou bastante E acabou suando E tem que tomar um banho Então Fique aí Acompanhe esse vlog Daqui a pouco eu falo com vocês Até daqui a pouco Estou fazendo café Fazendo o que amor Café Sempre faz café Sempre faz café O que? Sempre Mostrando para a família Que você É um marido maravilhoso Um marido que Pode dizer que é companheira Meu braço direito Meu braço esquerdo Direito e esquerdo É isso aí Esse é o marido Não pode elogiar muito não Não é bom elogiar não Aí está aqui preparando um cafezinho Ainda falou Amor não vai vir tomar um café não Aí aqui está Uma louça Que eu falei Não Deixa eu descansar um pouquinho Que saímos Para levar o seu mel na terapia Pensa no calor No sol Então cansa Porque nossa vida é corrida Como você já sabe Então é bem cansativo E hoje Meu marido vai Uma visita lá na igreja Né amor Uma oração E aqui está cheio de bichinho De luz Vou mostrar para vocês Esse bichinho aqui Porque está um calor Acho que está com quase 40 graus Aqui Na minha cidade Rio de Janeiro está assim Na cidade de vocês está como? Porque aqui está demais Esses bichinhos Isso porque meu marido Não fechou a porta Amor Vai ter que fechar um pouquinho a porta Pelo menos para ir embora Esse bichinho Não vai entrar mais aqui Vai complicar a coisa Aí meu marido aqui disfarçando Né Para vocês Que é um marido bonzinho Lavando a louça para mim Porque ele já viu Tem que elogiar Né Se bem que coisa muito elogiada Complica a situação Né Como dizem as pessoas De mais idade Não podem ficar elogiando muito não Além de provocar muita inveja De algumas pessoas Pode provocar inveja Né Vamos ficar elogiando muito Então eu prefiro Falar que ele não me ajuda Tá bom amor? Falar que meu marido não me ajuda Acho que é melhor Não vai complicar a situação Não ajuda pouco É Não ajuda pouco É verdade Isso aí é verdade mesmo Mas aí meu marido De vez em quando Eu tento agradar Vamos Né Dar um presentinho para ele Né meu amor? É É Ou esses dias atrás mesmo Eu comprei para ele uma calça Mostrei para vocês aí no canal Estou aqui usando É Essa blusa que ele está usando também Eu que dei para ele Porque sabe como é que é né O marido da gente não liga muito para comprar roupa Né Essas coisas Então se a gente não comprar para ele Só Deus me termos ele comprando Fica andando com a mesma blusa várias vezes Mas não é o caso do meu marido Porque meu marido é Tá cheio de roupa aí Não guarda roupa Né amor? É Dá para o gasto É Dá para o gasto também Tem necessidade também Fica gastando muito dinheiro com roupa né Não tem necessidade Temos outras prioridades Dando um giro para cá A nossa cafeteirinha aí Amarela E meu marido colocou aí a xícara rosa Se está combinando É Porque como você já sabe Já mostrei para vocês Quebrou a xícara que veio aí Nem me lembro muito bem a cor Acho que é branca Então Nós usamos essa xícara pequenininha Que dá praticamente certinho aqui Nessa cafeteira Aqui nós temos mussarela Presunto Biscoito de creme crack Torradia Não tem nada arrumado aqui não Porque Foi tudo muito rápido aqui Então Falei para vocês Que eu ia gravar É No Hoje mesmo Para conseguir editar Então Por isso que eu estou mostrando para vocês O que nós estamos fazendo aqui Nesse dia Na verdade daqui a pouco Já está Finalizando Esse dia Mas também Sempre agradecer a Deus Por nada Deixar faltar na nossa mesa Porque Como mesmo diz em Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará E também Nada faltar na mesa de vocês Aqui é 18 horas e 40 minutos Quem acordou aqui Então toda noite é isso também E o Samuel para não dormir na cama Tem que acordar ele O Samuel dorme mais ou menos Umas 8 horas E quando dá umas 10 horas 11 horas Eu ou o papai do bebê Eu pego sempre grudado comigo O papai Principalmente com o papai Esse bebezão aqui lindo Aí eu levo ele no banheiro Para ele fazer pipi E ele está mexendo aqui a câmera Olha como é que ele fica Todo canioso com a mãe dele Sentimento puro pela mãe dele Aí isso faz com que o Samuel Não faça pipi na cama Então é isso que eu tenho feito Com o Samuel Se eu não fizer isso Com certeza O Samuel faz pipi na cama Se bem que Já coloquei lá Uma capa protetora Que eu comprei Para o meu colchão Porque o Samuel É praticamente toda noite Nós colocamos na caminha dele Mas de madrugada Ele sempre vai para a minha cama Então ele está fazendo pipi Onde eu não devo Então para evitar isso Os problemas já foram resolvidos Se ele fizer pipi Aí mole praticamente Somente o lençol Mas aí é só colocar para lavar Mas aí também É menos Uma tarefa Que doméstica Para fazer Agora me fala se eu posso O Samuel veio para cá E quando ele está com vontade De fazer xixi Vou levar ele no banheiro agora Porque ele já está Mais de duas horas Sem fazer pipi Então vai levar ele no banheiro agora Já se escondeu Parece que ele quer dormir de novo Mas não pode Porque daqui a pouco Tem que dar janta Os remédios do Samuel Devido ao autismo Eu dou para o Samuel Dois remédios E um deles é remédio Para ele conseguir dormir A noite toda Deixar ele tranquilo Relaxado Então praticamente Eu vou dar esse remédio E daqui a pouco Eu dou outro remédio Que ele precisa tomar Todos os dias Que ele tome na parte da manhã E depois na parte Da noite Então são duas vezes Que eu dou um desses remédios Então eu vou pegar o Tassomel Para ir no banheiro agora Aqui o papai já se arrumou Está bonitão Todo engomadinho Para ter que fazer exame de Chaqueto Chaqueto Porque meu tio que falava isso Meu falecido tio Luiz Aí o Tassomel está aqui Comendo a bananinha amassada Então como o Tassomel Não tomou café Ele vai comer essa bananinha amassada E daqui mais ou menos Uma meia hora Eu dou a jantinha para ele Né bebê? Ele pediu para o pai dele Dar a bananinha amassada Para ele Estamos aqui no quarto Porque está um calor Que Deus me livre Pensa no calor A sala está muito abafada Vou até tomar um banho agora Para refrescar um pouquinho Enquanto o papai vai lá Na visita lá Que vai ter oração Vou ficar aqui com o meu bebê Cuidando desse nenenzão bonitão E com certeza nem tão cedo O Tassomel vai dormir Como você já sabe O Tassomel dormiu praticamente Mais de duas horas Então não sei não Acredito que não vai dormir Nem tão cedo Vai ficar aí acordado Né bebê? Mas também está com a sonolência Acho que eu não queria nem acordar Eu que fiquei insistindo Para ele acordar Esse menininho preguiçoso Então você vê preguiçoso da mamãe Que é coisa linda Maravilhosa Que mamãe ama Papai também E isso comeu tudo Então Tassomel comeu a bananinha toda Não deixou nada Nem para a gente Né meu amor? Nem mamãe e papai, né? Deixou nada para ninguém Vai lá atrás do pai dele Olha o grude do pai dele Vai lá com o papai E toda vez que o pai dele vai sair Ele fica chorando Vamos ver se ele vai chorar Você vai agora, amor? Vou Vamos ver se Tassomel vai chorar Quando o paizinho dele vai Porque ele não fazia isso Mas agora ele está entendendo melhor E agora Ele costuma chorar Vamos fazer o teste aqui Para ver Papai já lavou a boca do bebê Toda suja de De banana E ele parece que ele já sabe Que o pai dele vai sair Olhando para o pai dele Lá no banheiro Papai Papai Cadê o bebê? Papai Papai que hoje trocou o bebê Quer dizer Papai que levou hoje Bebê lá no banheiro Lá do Capsi Lá na terapia Com a tia Lucia E fez um Estrago total Lá no banheiro Teve que limpar Porque Tassomel Eu já vi Tassomel quando vai no banheiro É, está aí cantando Toda arrepiada do cabelo Não adianta a pentear Acabar de Tassomel não Ele bagunça tudo Esse bebezudo Aí Letra C Que bom O que você está falando aí? Mas você não sossega em vida Bagunceiro toda a vida Tem Tassomel está usando a camisa dele Quando tinha dois anos Já mostrei para vocês no canal Vocês que acompanham Um tempinho atrás Tassomel tinha dois aninhos Foi a festa do Pocoyo Que é o desenho E até hoje dá no Tassomel Tassomel com quatro aninhos Ainda está usando a camisa dele Se bem que é colocar a camiseta Porque no calor que está fazendo aqui A criança tem que usar a camiseta Ou então ficar com o peitinho de fora Né, meu amor? Mas o Tassomel parece um passarinho Ainda está se recuperando do resfriado Ainda estou dando para ele xarope Faz mais ou menos quatro dias Que estou dando xarope O Tassomel Bebe baguncheiro A sala aqui está com a luz apagada O Tassomel não gosta de ficar acendendo a luz Ele gosta de ficar assim No escurinho do cinema Então está aqui de boa Com a vida que pediu a Deus Sentou ali Adoro ficar nesse cantinho do sofá Às vezes eu fico sentada ali Nesse O Tassomel Desse braço do sofá E o Tassomel me empurra E senta aqui nesse cantinho E fica fazendo carinho em mamãe Pensa no bebê carinhoso E meu marido bonitão vai agora Amém Marido bonitão vai agora Tem uns compromissos lá na igreja É isso aí, amor Vai lá, ora por nós Ora pela família aí Que está assistindo o nosso canal Que Deus possa proteger cada um Abençoar Vai lá, papai vai sair, tá amor? Me chamando aí Não, papai vai sair Daqui a pouco ele volta Não Vai com Deus, papai A paz de Deus Daqui a pouco ele volta, amor Daqui a pouco ele volta, tá? Vai com Deus, papai Tchau Tchau O que foi, amor? O que foi? Parece que ele não ligou muito, não Porque ele estava segurando na minha mão Mas ele sempre chora Quando o papazinho dele vai sair Hoje acho que ele não ligou muito, não Ih Não ligou muito o papai, não Coitado do papai Fiquei até com pena de papai agora Aí antes que eu esqueça Eu coloquei aqui O presente que eu comprei pro Thelso Mel O que o Thelso Mel estava precisando Deixa eu mostrar pra vocês Que presente que é esse Vamos lá ver, Thelso Mel Que presente será esse, meu filho? Vamos ver? Vamos lá? Vem com a mamãe lá no quarto Pra mostrar pra família o que que é Mostrar pra vocês Que eu comprei pro Thelso Mel Ele está precisando muito Se eu não me engano, eu acho que Esse aqui é sapatênis Que é aquele que encaixa nos pés Vou mostrar pra vocês aqui Que lindo o sapatênis de Thelso Mel Então eu comprei Pro bebê da mamãe Uma calça jeans Vai ficar lindo Com certeza E bebê é todo estiloso Pensa no bebê estiloso Dizendo aí bonitão da mamãe Aí o Thelso Mel está aqui Sentado na caminha dele Eu tirei pra lavar o lençol Eu estava precisando lavar E aqui traz essa baguncinha aí A roupa pra fazer doação Que eu separei do Thelso Mel Tem sandália Tem um monte de coisa ali Pra fazer doação Sendo que eu tenho que arrumar Novamente o guarda-roupa dele E vou fazer essa doação aí Porque graças a Deus O Thelso Mel sempre tem Sempre tem que renovar aí O guarda do hotel O Thelso Mel Tá com a boca suja ainda De banana Papai não limpou direito não Então o bebê tá assim Com a vida que pediu a Deus Tá aqui no arzinho fresco A mãe vai dar suco pra ele Agora né minha amor Então tá isso né Daqui a pouco já é hora de dormir de novo Daqui a pouco aqui Aqui provavelmente já é quase sete horas da noite Quase dezenove horas E é isso aí Aí tem amanhã tem mais Dia de quarta-feira Tem escola Sexta-feira é feriado Então essa semana O Thelso Mel tá de boa Né meu amor Aí amanhã A mamãe provavelmente vai Vai lá É no psicólogo O Thelso Mel Aqui tem O Thelso Mel vai trocar De psicólogo Né Que faz a terapia dele Porque também tá muito longe Na outra cidade Bem longe daqui onde eu moro Então agora eu tenho que ver Um psicólogo aqui dentro da minha cidade Porque eu não tenho condição De ficar indo lá pra Niterói Nessa cidade um pouquinho distante Pra Thelso Mel E então é isso Né Por aqui E também meu marido consegue Ir fazer companhia pra mim Pro Thelso Mel Então é bem melhor Passa até mais rápido Quando nós levamos o Thelso Mel Na terapia E enquanto o Thelso Mel Tá lá Né Psicólogo Tá lá na terapia dele Papai e mamãe ficam lá conversando E quando vier Ela já passou rápido Então é isso O Thelso Mel tá aqui Ó Que vida boa De boa Pensando na vida O que que você tem O que você pensa pro futuro Thel É O que que você pensa pro futuro Vai estudar Vai ser o que Doutor O que que você vai fazer Quando não crescer Vai fazer o que Vai comer merenda na escola Vai deixar de estudar Vai fazer um curso técnico Não sei Então a sua mãe ainda tá decidindo O que que ele vai ser Quando crescer Vai ter bastante tempo aí Pra pensar Né meu amor Ou mas já conversa com ele Como se fosse adulto Porque o pessoal Mel entende tudo Mas um bebê Que compreende tudo Esse bebê Quer dizer Muitos vão achar Que ele não entende Né Mas eu converso com ele Como se ele entendesse Né Porque acho que é o certo Nesse fazer Então a vida Eu fico brincando assim De conversar com ele O que que você achou Teu Samuel Lá da terapia O que que você achou Lá da escola Mesmo que ele não responda Né Como você já sabe Ele ainda não fala Só fala a palavrinha solta Mas em nome do Senhor Jesus Qualquer dia desse Eu tenho fé em Deus Que não tem uma surpresa O Samuel Vai começar a falar tudo Se Deus quiser Assim Deus há de querer E fazer essa vitória Na nossa vida Né teu Samuel Lindão da mamãe Bonitão Voltamos aqui Vamos mostrar até o Samuel Ele sempre gosta de ler O livro do Patinho Feio Todo dia A mesma rotina Eu nunca vi gostar Tanto de leitura Como esse Momo Aí aqui A mamãe colocou Tangerina pra ele Que ele gosta de mar de frutinha Já está bem alimentado Já tomou todos os remédios Praticamente O que falta mesmo É escovar o dentinho Do teu Samuel E aguardar aí Ver que horário Teu Samuel vai dormir hoje Mas é uma exceção Porque ele ficou cansadinho Então o Teu Samuel raramente Dorme à tarde Aí tá aí Ele fica olhando pro Patinho Feio O que é isso aí amor? O que que é isso? É o Pato? O Pato Feio? A mamãe já leu Mil vezes essa historinha É o Patinho Isso O Pato, o Pato, o Patinho Né amor? O Patinho Feio? Aí o Teu Samuel Deu uma arriscada aqui De lápis Já tem que passar Uma borracha Pra apagar Senão o Teu Samuel Acaba estragando o livro Então tem que tomar cuidado Pra ele não estragar Esse livrinho dele preferido Então o bebê Tá assim De boa Já vai finalizar com vocês Então vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Abençoado mostrando aqui Um pouquinho Dessa rotina da tarde Da noite aqui Do Teu Da mamãe Esse lindão Deus abençoe a vida De cada um de vocês Esperamos vocês aí No próximo vlog Deixa o like Deixa o comentário Que é muito importante também Pra que o Youtube Identifique que você está Interagindo aí Com o nosso canal Compartilhe com os amigos E familiares também E não deixa De acompanhar aí Os nossos próximos vlogs Fiquem todos Na paz de Deus Tchau